Olha gente, é o seguinte, o acidente com o avião do médico Jacinto Lai, que ocorreu na zona sul aqui de Terezina, completou esta semana um mês. A aeronave de pequeno porte caiu atingindo uma van e acabou vitimizando aí o médico, né, e também piloto do avião e também uma manicure que estava pilotando uma moto, a Keliane Pereira, que vinha aí nessa motocicleta junto com seu esposo e pela primeira vez a Keliane, ela falou com uma equipe de reportagem e a gente vai acompanhar agora essa entrevista um mês após esse acidente, que eu repito, repercutiu nacionalmente, né, a gente inclusive entrou ao vivo em alguns programas da Rede Record Nacional trazendo esse assunto e você vai conferir agora essa reportagem com a Keliane. Vamos ver. 8 de setembro de 2024, um avião monomotor sobrevoa a Terezina e causa estranheza pela forma que sobrevoa a região. Vai pousar, tentando pousar. Pouco tempo depois, a aeronave cai e no comando, um médico e piloto Jacinto Lai. Segundo informações, ele teria perdido o controle do avião. O médico comunicou a perda da hélice do avião que pilotava minutos antes da queda com o operador da torre de controle do aeroporto, o senador Petrônio Portela. A principal suspeita é que o piloto tentou fazer um pouso forçado na BR-316. A aeronave atingiu também uma van e uma motocicleta que estava a Keliane Pereira dos Santos, de 27 anos, e que trabalha como manicure. Um mês após o acidente, voltamos ao local. Algumas marcas ainda continuam na estrutura da parada de ônibus. E foi aqui, bem ao lado da BR-316, onde tudo aconteceu. O avião sobrevoava a região até cair exatamente aqui, nesta parada de ônibus que ainda tem as marcas do acidente. No momento, uma van passava aqui na BR e foi atingida pela aeronave, assim como a Keliane e o companheiro que foram atingidos pela asa do avião. Os dois foram socorridos e encaminhados para o hospital de urgência de Teresina. A manicure já teve alta do hospital após 15 dias internada. Em casa, se recuperando do acidente, ela aparece deitada em uma cama. Keliane fala pela primeira vez desde o dia do acidente, que agora está se recuperando. Eu já consigo ficar em pé, já consigo sentar, já consigo levantar, por isso que eu não fazia. Graças a Deus eu estou me sentindo melhor. Eu estou me recuperando, porque eu não mexia, eu ficava sem movimento. E hoje em dia eu consigo até falar. Você não estava conseguindo. Porque eu não conseguia me expressar. Já o piloto do avião, o médico Jacinto Lai, continua hospitalizado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. O médico já saiu da UTI e está fora de perigo. O advogado da manicure destacou que a família do médico que pilotava o avião está prestando assistência e oferecendo os cuidados necessários. Eu entrei no caso depois que ela foi para casa. Saiu da UTI, passou alguns dias lá no hospital e foi para casa. Aí eu passei a dar uma assistência jurídica para a família. Ela está hoje bem melhor, porque logo que eu assumi, eu entrei em contato. Aliás, a advogada da família entrou em contato comigo e nós começamos o entendimento. A família tem ajudado. No primeiro momento, a família disponibilizou os remédios. Depois, disponibilizou uma fisioterapeuta. As consultas dela em médico especializado, bem como alguns exames. E a família vem, contribuiu com valor para poder despesas menores. E também mandou para lá, hoje, ontem, um anda-já e barras para o banheiro. Quer dizer, então, ela mandou a cadeira. Então, ela está evoluindo bem, no sentido de quê? Ela já consegue falar melhor. Ela já consegue, com a ajuda, se levantar e ir ao banheiro, coisa que ela não conseguia. E agora nós estamos aguardando o termo do inquérito policial na Polícia Federal. Nos procedimentos, nós fizemos ontem uma petição para a Polícia Federal, para o delegado que está cuidando do caso, requerendo ele a requisição do exame de corpo de delito complementar. Na realidade, nem é complementar, porque ela não chegou a fazer o exame de corpo de delito lá no IML. Mas vai ser feito agora. Nós pedimos a ele que ele requisitasse o prontuário médico. E também informações sobre a aeronave. De qual é a propriedade, quem é a aeronave, se é do médico, se é de alguma empresa. E também a família está viabilizando a questão da pólice. Me parece que tem uma pólice que ajuda nas despesas. Então, nós estamos aguardando. Mas, de qualquer maneira, avançou muito. A família tem respondido a alguns reclames nossos. E agora, terminou o inquérito para ver efetivamente a gravidade da coisa em termos de lesões, de lesões, essas coisas todas, de recuperação. E ver o procedimento que vai ser feito. Então, aquele ano está bem. Aquele ano está bem melhor. Ainda não está bem, mas está bem melhor. Ela já tem, já conversa, já reage a alguns instintos. E está sendo assistida. Uma fisioterapeuta, mandaram também essa semana uma cuidadora. Então, a família está dando aquela ajuda básica nesse momento, do que é preciso. Tá aí, que bom, né? Que a Keliane está evoluindo no tratamento. A gente deseja melhoras, tanto para ela, quanto para o médico Jacinto Lai, que está ainda internado num hospital lá em São Paulo. A família está evoluindo no tratamento. A família está evoluindo no tratamento.